Hoje rompeu o P14 embaixo do vidro do acertório. Todo o portão? Todo o portão. Aí começa a invadir, chega a água no acertório. Nesse momento. Portão 14, que fica embaixo do vidro do acertório. Portão 14, pessoal, que fica embaixo do vidro do acertório, acaba de romper. Estava sendo direcionado um tanque de gênero para explorar ele. Isso significa que nós teremos alagamento chegando até a... Isso, como na farrafa. Exato. Começa a alagar no acertório e começa em direção ao ADC Navegantes, toda a parte do Maitá. Bom, eu estava... Bom, os engenheiros estão lá, o pessoal do Demai está lá? O Garcia está lá. O Garcia está lá, tá? Bom, eu queria dizer também o seguinte. Essa questão da estação de tratamento Moinhos, a gente teve que desligá-la por volta das quatro da manhã. Ela atende aí muita gente, mas especialmente atende uma boa quantidade de hospitais, dos hospitais. De manhã falei com o Rita sobre isso. Parte dos caminhões-pipa vai ser do Demai. Parte vai ser dos próprios hospitais. Ou seja, porque nós não sabemos o momento e a hora que a gente vai retomar o tratamento de água na manhã de vento. E podemos ter problemas na São João também, logo em seguida também. Então, tem um relato mais geral. E agora, a partir de agora, tanto eu quanto os secretários estamos aqui para responder perguntas de vocês, pontual ou geral. Acho que é isso, né, Luiz Otávio Carol? O geral é isso, né?